Olá, galerinha da segunda série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que apresenta programas diários com aulas para o Ensino Médio. Eu sou a professora Silvana Thaís e o nosso tema de hoje é um conteúdo muito importante para você. É modalidades coletivas. Galerinha, eu estava morrendo de saudade de vocês do segundo ano, da segunda série, desculpa. E vocês estavam com saudade? Eu estava, assim, me matando de saudade e trouxe uma revisãozinha de conteúdo para vocês hoje. Vocês já viram no semestre passado a gente falar de todas as modalidades, porque o semestre passado o conteúdo era esporte escolar. E hoje eu vou fazer um agrupamento aí das principais modalidades coletivas para vocês entenderem um pouquinho mais. A gente já falou de regras, vocês já têm esse conhecimento. E o que a gente vai falar aqui hoje é uma panção rápida aí, uma revisão rapidinha para vocês. Vamos lá? Então, a expectativa de aprendizagem é a mesma do semestre passado, que é a competência da área 3, que é compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. Na habilidade 11, que é reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Perceber o convívio em grupo, formas eficazes de crescimento pessoal, coletivo, no processo de ação, reflexão, adotando uma postura democrática e crítica, respeitando os diferentes pontos de vista. Esporte escolar, como eu disse, modalidades coletivas. A gente vai falar de características e as mais conhecidas. Quais são as características? Vou falar o básico, é muito simples. Quando a gente fala de modalidade coletiva, a primeira coisa que vem lá, professora, é óbvio, é coletivo. É porque tem mais gente. Mas existe uma diferencinha básica que vocês ficam aí, às vezes, perguntando e na dúvida de como diferenciar o que é um esporte coletivo do que é um esporte individual. Por quê? Algumas modalidades individuais, elas oferecem também oportunidade de fazer em dupla. Aí vocês ficam assim, ah, professora, mas aquilo lá é coletivo ou individual? Básico para vocês entenderem a diferença. A questão é, na raiz da modalidade, a única forma de ser praticada é com mais gente ou existe a forma de ser praticado com uma pessoa só? Isso é a diferença. Se existe a forma de ser praticado com uma pessoa só, é considerado esporte individual. Se a única forma de ser praticado é coletivamente, é considerado esporte coletivo. Então, qual é a característica básica do esporte coletivo? São jogos oficializados, praticados por duas ou mais pessoas em oposição à equipe adversária. Eles podem ser realizados em seus diferentes ambientes, com o campo, gelo, quadra, areia, entre outros. Não importa o ambiente. O que faz a diferença é, se na raiz dele, para iniciar, a única forma de ser trabalhado é coletivamente, é considerado esporte coletivo. Quais são os principais? Vôleibol, futsal, handball e basquete. São esses que aqui no Brasil, eles são mais difundidos. Mas se a gente for mudar aí de país ou de região, às vezes, essa questão dos principais acaba mudando também. Mas eu vou falar para vocês o que vocês mais conhecem, o que está aí no básico, que são esses. O voleibol, o futsal, o handball e o basquete. Vou falar primeiro do voleibol. Por que eu vou falar primeiro do voleibol? Porque o voleibol tem uma característica que ela difere de todos os outros. A questão do contato. Ele é organizado em uma quadra em que a rede separa as duas equipes. Não existe uma outra forma de praticar o voleibol que seja sozinho. Eu preciso do outro para que eu repasse a bola. O outro da minha equipe. E eu repasso também para a outra equipe quando eu quero fazer o ataque. Então, o voleibol é praticado em uma quadra, dividido com uma rede. Como eu disse para vocês, é a principal característica do voleibol. O objetivo desse jogo é que a bola caia dentro do chão da equipe oposta. Cada equipe, ela possui seis jogadores. Qual é o número mínimo, professora, para poder participar de um jogo de voleibol? O número mínimo são três pessoas. Então, são três pessoas, o número mínimo para participar, o que caracteriza modalidade coletiva. A dinâmica de jogo do voleibol é saque, recepção, ataque, bloqueio, recepção e adversário. Precisa ser exatamente nessa ordem? Não. Essa é a dinâmica básica oferecida para vocês. Estou mostrando para vocês só o básico. Existem outras táticas, outras técnicas que elas podem ser adaptadas. O voleibol, ele tem cinco sets de 25 pontos cada. Nossa, professora, mas tem partida que acaba no terceiro set. Por quê? Na verdade, são cinco sets e a gente considera o melhor de três. Aliás, desculpa, o melhor de cinco. Como que funciona isso? Eu tenho cinco sets, então, quem ganhar o número maior dentre os cinco é considerado campeão. Então, às vezes, não há necessidade de fazer os outros dois sets, porque os três primeiros já são o número maior. Então, por isso, alguns jogos acabam com apenas três sets. Falando agora de uma outra modalidade, que é a modalidade do meu coração, que é o handball. Essa modalidade, uma das diferenças dela para o voleibol é a questão do contato. Enquanto o voleibol tinha a rede ali no meio para dividir as duas equipes, o contato era um pouco mais limitado. Aqui no handball não existe essa rede. O que a gente trabalha são com dois gols na extremidade e o contato humano é muito maior. Tem gente que acaba comparando o handball com o futebol, com o futsal. Por quê? Porque existem os dois gols, as quadras são semelhantes. Porém, se você falar isso para um atleta de handball, ele vai fechar a cara e não vai gostar. Por quê? Porque as regras são totalmente diferentes. Tem gente que faz a comparação do handball como um xadrez com as mãos, porque a técnica, a tática é muito diferente da relação com o futebol. Então, não caia na besteira de dizer que o handball é o futebol com as mãos, hein? Se você falar isso para um atleta de handball, ele vai ficar muito chateado com você. Por quê? Porque, como eu disse, a estrutura é totalmente diferente. Mas, algumas semelhanças acontecem, que é a relação com duas equipes de sete jogadores, objetivo de que a bola alcance o gol adversário, a quadra tem uma trava em cada extremidade, exatamente como acontece no futebol. Não pode segurar a bola por mais de três segundos, nem dar mais de três passos com ela. A partida dura dois tempos de 20 minutos. A única característica de fato, aliás, na verdade, a única não, as duas características de fato, que são semelhantes ao do futebol, é a relação com a quadra. O tamanho da quadra de handball oficial é o mesmo tamanho da quadra de futsal oficial. Os dois gols na extremidade, essa é a única semelhança. As linhas são diferentes, a questão da tática, da técnica, das regras, são totalmente diferentes. Além do que, o handball é a habilidade com as mãos e o futebol, futsal, é a habilidade com os pés. O basquete. Então, a gente falou do handball e o handball também tem uma característica que é semelhante ao basquete, que é a questão do que cara a bola. Então, tem gente também que, às vezes, acaba confundindo algumas técnicas do handball com a técnica do basquete. E aí vem aquela velha pergunta, quem surgiu primeiro, as brincadeiras com relação às modalidades, que dizem quem é melhor, quem é pior? Não existe essa relação. Aconteceu a criação dessas modalidades, foram em regiões do mundo diferentes, com objetivos diferentes. A característica é que usa-se as mãos. O basquete, ele também é trabalhado sem uma rede no meio, com duas extremidades, porém, o espaço onde se marca o ponto, ele é no alto. Então, são duas tabelas compostas com uma cesta no alto. Duas equipes com cinco jogadores, o número de jogadores também é diferente. O objetivo é passar a bola por dentro do cesto, encaçapar aquela bola lá naquela cesta, que é própria do handball, vocês podem ver aqui na figurinha, que eu estou fazendo uma gracinha aí para vocês, encaçapando essa bola, fazendo um ponto maravilhoso. E a quadra também tem um tamanho reduzido. Por quê? Porque a intensidade dos movimentos do basquete, eles são muito diferentes da intensidade dos movimentos do handball. Então, o tamanho dessa quadra é reduzido para que o atleta consiga realmente ter um bom desempenho. E o basquete tem trago algumas mudanças. Além do basquete de quadra, hoje é uma novidade, mas é uma novidade que vem aí há muitos anos. Não se sabe dizer que é... E aí vem aquela brincadeirinha que a física explica da questão do ovo, da galinha, da física, da biologia, que o pessoal faz a gracinha aí. Com o basquete é a mesma coisa. A gente não sabe dizer quem começou primeiro. Se foi o basquete de rua que gerou o basquete de quadra ou se o basquete de quadra gerou o basquete de rua. O que a gente tem para dizer hoje é que o basquete de rua também vai passar a ser componente olímpico. E está sendo chamado de basquete 3x3. Antigamente, existe ainda, e a gente fala antigamente, porque a tendência de inovação é essa mudança. E tem acontecido essa questão. Vou falar rapidinho do futsal, do futebol, porque é algo que vocês já conhecem, então dá para eu fazer uma renovação aí mais rápida. Como eu falei bastante das outras modalidades, sempre comparando com o futebol, por quê? Porque o futebol é uma modalidade em que o brasileiro é apaixonado e ele já vem aí, a gente brinca que já vem no sangue, né? Todo mundo já nasce, a primeira coisa que entrega é uma bola, tanto para o menino e para a menina, e aí a gente já sai chutando, o pessoal fala que isso está no contexto do brasileiro. Considerando que os esportes, dentro dos esportes coletivos, ele é o mais queridinho, o jogo é realizado num campo retangular, como eu disse para vocês, comparando com as outras modalidades de quadra, ele é ali, naquele campo retangular, do mesmo tamanho do handball. E falando do futebol de campo, vocês conhecem muito bem, tem o gramado, é um caminho, outro ali é seguido. Cada partida tem 90 minutos, dividida em dois tempos de 45 cada. Isso é considerado para o futebol. O futsal, ele tem uma outra estrutura que eu não vou falar para vocês a quantidade de tempo, porque está sendo remodelado. Então, se eu falar aqui para vocês, pode ser que já esteja equivocado. Essas mudanças estão acontecendo para o programa olímpico desse ano. O vencedor da partida é aquele que consegue fazer mais gols. Galerinha, falei um pouco rápido aí para vocês, porque o conteúdo é muito extenso, mas estou trazendo aqui algumas figurinhas de outras modalidades coletivas, que não são da nossa realidade, que é o beisebol, o rugby, o futebol americano, são várias modalidades. Eu poderia citar uma infinidade aqui, e eu gostaria que vocês buscassem conhecer, porque é muito divertido participar coletivamente. Não saia daí, pois após o intervalo teremos a aula de física com o professor Fontenelle, para você, que é estudante da segunda série. Um beijo, até a próxima! Tchau!